Música Galera, agora chegou a vez do X-Box Botar a pasta térmica E adicionar o kit Bom, vou sair da dependência de um cooler externo Que tá até a marca dele aqui, ó Vamos lá galera, vou abrir o X-Box aqui e vamos nessa Sabe, antes de mais nada você tem que Ó Esse lado aqui, o lado que fica em pé, esse aqui é o Super Exlin Vim aqui, bom, ele tá sujo Eu não limpei da última vez que eu troquei a pasta térmica Por causa disso mesmo E puxou o HD O HD Lá dentro como é que tá É de poeira Então vamos ver aqui Bom É Tem que soltar isso aqui também, ó Já esquecendo Isso aqui Vou precisar das duas mãos Tem desse lado E tem desse lado aqui também Vou pausar aqui Se tiver tendo alguma dificuldade de soltar isso aqui Você vem e faz isso aqui, ó É um material bem maleável Um plástico bem maleável Você faz isso aqui Aí sai Do outro lado Deixa eu ver aqui Tem um ponto fraco aqui dele Em que você faz um pouquinho de força e ele sai Deixa eu achar esse Ah, achei Acho que é pra cá Esse aqui é o ponto fraco dele Soltou Bom, isso aqui Depois Vou testar as chaves primeiro Antes de Prosseguir com o resto Tem a placa de wi-fi dele Você enfia a chave aqui dentro Deixa eu Deixa eu pegar ali Meu bagulho ali Bom, agora Soltei Isso aqui Aqui tem um negócio Que você enfia aqui dentro A chave Faz isso aqui, ó Esse movimento assim pra cima Pra baixo, pra cima Que ele solta Você vai estar Que vai fazer um pouquinho de força Mas não tem problema não Machuca Vai machucar bastante Porque se você acha que ele Bem maleável Vai machucar bastante Mas não tem problema não Fazer aqui que eu preciso da duas mãos Eu soltei ele Bom, você vai abrir ele O meu Quebrou o bagulhinho ali, ó Isso aqui Que fica bem aqui Infelizmente Bom, por algum motivo Eu não sei qual O meu é quebrado aqui Bom, vai ver Por muito, muito tempo Quando eu nunca Eu nunca tinha abrido Esse videogame Eu abri ele nesse ano Muito, muito tempo atrás Eu escutei um estalo nele E... Quando eu fui abrir Tava quebrado Já depois de muito tempo Bom, você vai abrir ele Vai ter a base inferior Isso aqui Isso aqui sai com facilidade E... Esse aqui é o parafuso E a base superior A base superior Para ela soltar Para ela se desprender Do sarcófago Ela tem que soltar A frontal Para soltar a frontal Você tem que ligar o X-Box E... Abrir a tampa da bandeja E... Soltar Vou mostrar a vocês como é que faz Galera Peguei ele A tua tomada ali Você pode ligar ele aqui Sem problema nenhum Ele só vai iniciar Com... Com... O cabo conectado Aqui atrás O HDMI O AV Ele só vai Dar partida no sistema Com essas conexões Sem ela Ele fica assim Então vamos... Vamos desligar ele E segurar a tampa Não vai Desliga, velho Bom, acho que ele desligou, hein É... Ele desligou Então vamos lá O que você tem que fazer Você tem que... E não, rapaz Pera aí Solta aqui É, isso aí mesmo Ó Tem que tomar cuidado Porque tem o flatzinho aqui Bom, vou desconectar ele aqui Vou precisar da dor Mas se for abrir ele Você tira todos os parafusos Para quando você te... Vou mexer na placa mãe Mexer com ela livre Então vamos lá Agora você vai ter algo Tipo isso aqui Depois que tu soltar A base superior Do sarcófago Bom, pensei que o meu Ia estar mais sujo Mas não está tão sujo Assim não Só está um poeirado Pensei que eu tenho Aquela poeira doida Que fica aqui, né Então Bom, isso aqui Isso aqui é tipo uma proteção Para o colher Não puxar o ar daqui Para ele puxar o ar Tem que entrar por aqui E subir aqui Não daqui Porque se não daqui Aqui não tem refrigeração nenhuma Então Vamos lá Vamos tirar o resto Eu estive eu dando uma olhada aqui Isso aqui tem menos componentes eletrônicos Do que o Playstation 3 O Playstation 3 tem mais E olhei aqui Que tem uns parafusos Uns encaixes quebrados aqui Eu acho que não sei Deve ser por causa da pressão Que eles apertam Que eles já devem apertar tão forte Que com o tempo Com a expansão Por causa do calor E a contração Por causa do frio A peça pode ter sucumbido E rachado Aqui no meu sarcófago Base superior do meu sarcófago Eu tenho um parafuso quebrado Dois Três Só tenho no caso Para prender os videogames Um Dois Eu não vou apertar muito Só vou deixar no toque E vamos prosseguir aqui Com a remoção Você tem que tirar essa parte aqui Remover E Aqui não precisa não Deixa eu ver se tem algum parafuso Tem uma trava aqui Deixa eu voltar com ele Tem outra aqui embaixo Bom Se tem outra ali embaixo Significa que não é necessário remover É Eu vou Soltar o dissipador Agora Pessoal Agora para a placa Mãe sair do lugar Tem que soltar isso aqui Essa placa aqui Da frente Então vamos lá Soltar Ah que eu esqueci disso aqui Velho Aqui tem que ter uma chave especial Para soltar E eu não tenho ela O que eu vou fazer Ela vende no Mercado Livre Mas eu já desmontei o videogame todo Para chegar aqui E ver isso Vou dar um jeito Bom Fiz uma gambiarra Essa aqui é a gambiarra A faca O que você faz Você vem Faz isso aqui Que ele vem Soltou Pronto Agora vamos prosseguir Chegamos aqui Esse aqui É o chip único Do Xbox 360 Bom vamos ver as condições Da pasta térmica Tem um tempo que eu troquei ela Bom ela ainda está boa E por que está meio coisa Ih rapaz Dá para ver que aqui Deu uma fritada Aqui É mesmo Aqui deu uma fritada Na pasta Olha lá como é que ela está Meio Olha a coloração dela Dá para ver Olha lá Deu uma fritada nela Ixi Ainda bem que eu Que eu vou trocar o chip Ou a pasta Vou botar uma pasta térmica De prata E o kit de refrigeração Imagine que ele não tem isso Vai perder o videogame rápido Aí fica reclamando Por que meu Xbox se queimou O Xbox é uma merda Não cara Isso aqui é É básico É só você vir Desmontar Trocar pasta térmica Cara Botar um chip Um Cadê Um kit de refrigeração Eu paguei 30 reais Nisso aqui Cara 30 reais Para prolongar A vida de um equipamento Que custou para mim 900 reais 30 reais por 900 É melhor do que comprar outro Né pessoal Então vamos trocar Eu percebi uma coisa Alguém sabe me dizer Com que Com que isso aqui se parece Eu sei É um cooler Mas Pô Alguém já viu esse cooler Alguma vez na vida Bom Eu sei Eu vi Agora Olha só isso aqui E aí Alguém me diz Com que isso aqui se parece Bom Ainda continua sendo cooler Bom Mas se talvez Eu tivesse botado Um ledzinho aqui do lado Isso aqui se parecia com o que E é Um cooler Da AMD Do Ryzen Esse aqui parece muito Com o cooler Do AMD Ryzen Pessoal É Eu vi isso aqui No Xbox E quando lançou O AMD Ryzen Eu olhei com o cooler dele Eu falei Isso aqui parece muito Com o cooler do Xbox Pessoal Bom A resposta é simples Porque Esse aqui é um projeto de cooler Que Mesmo com pouca rotação Ele puxa muito ar Não parece que não Mas a verdade é Que ele puxa bastante ar Então pessoal Eu vou Prosseguir com o procedimento Vou aplicar a pasta térmica E uma coisa Eu não recomendo Vocês usar essa pasta térmica De silicone No Xbox Porque Com o perfil de Fã atual Sem kit Porque ela deu uma fritada Aqui ó Deu uma fritada Nela aqui O chip deu uma fritada Nela Então não recomendo Galera É assim que tá o chip Todo coberto Então vamos lá agora Prosseguir Vamos aqui Vamos aqui Olha só Deixa eu botar no Pulsão Legal Vamos lá Opa Vamos lá Original Esse Não Parou de girar Minha definição Valeu galera Galera aqui Tá aqui O Xbox Ainda tá com a marca Aqui ó De poeira Aqui ó Isso aqui é resultado De muitos e muitos anos De Culeira externa São Dois anos Que isso aqui Vai fazer três Com esse Culeira aqui Por fora Comprei ele Logo assim Que saiu a versão Desse Essa versão Aqui Já Já finalizei A manutenção Vou ter a pasta térmica Kit refrigeração Agora vamos Aqui ó Bom Aqui entra bastante ar Sai pra aqui E sai pra cá O engraçado É que o ar Verde ele Subir Normal Não Ele Sai mais pra cá Do que Ou pra cima Ou pra cá Refrigeração Perfeita É Eu notei algumas Melhores de desempenho No videogame Em relação aos jogos Deu pra segurar mais O X-Box Teve mais desempenho Nos jogos Eu recomendo Super isso Ainda mais você Que tem mais de Quatro anos Com um videogame Sem manutenção Nenhuma Recomendo botar Um kit desse Trocar a pasta térmica Por uma de prata Então é isso aí Galera Ali tá o Play 3 Da embaixo Tá o Play 2 É Eu não sei onde Que eu vou botar O Play 4 E o X-Box Onimax S Tem que ver Onde que eu vou botar Esses videogame Aqui nesse armário Vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Então é isso aí Galera Super recomendo Vocês botar Kits de refrigeração Tanto nos Antigos Tanto nos novos Valeu galera Até nessa E fiquem com a Paz de Deus